Loco Natureza Paricá Quando floresce na época da seca na Amazônia, o paricá fica carregado de flores perfumadas e atrai centenas de insetos. Suas vagens e folhas alimentam araras, macacos, preguiças. Mas a importância dessa árvore vai além. O paricá cresce rapidamente e hoje é a espécie florestal nativa mais cultivada do país. Milhões dessas árvores já foram plantadas para produzir madeira, usada na fabricação de móveis e construção civil. O que é considerado bom para a economia e para a própria natureza, já que esse plantio substitui a exploração predatória da terra e ajuda a recuperar as pastagens degradadas. Globo Natureza. Oferecimento NaturaEcos. Fragrâncias que nascem nas florestas brasileiras. E EcoSport. Volte a ser o aventureiro que você sempre foi.